Amor? Oi! Sorria, você tá sendo gravado. Sorria, você tá sendo gravado, filmado. Amor, onde você tá? Fala pro pessoal. Estou em Itapetininga, na casa da minha mãe. É. Amor, não vamos apresentar a sua mãe pro pessoal, né? Porque senão... É. Ela tem uns probleminhas. Então, quando ela entrar aqui, pessoal, vou ter que desligar a câmera. Ela não gosta de aparecer. Ela não gosta de aparecer. Mas por que, amor, que ela não gosta? Não, e a gente respeita. A gente respeita. É, então eu sinto muito, mas vocês não vão conhecer a minha sogra. Ela tem quase 80 anos, né? Então a gente precisa respeitar. É. Não é fácil isso. Então a gente vai... Igual a Índia, não gosta de aparecer também. A gente vai fazer aqui um jantar, aproveitando os hambúrgueres. É hambúrgueres, amor, que fala no plural? E a gente vai aproveitar uns hambúrgueres aqui. Que foi a sogra que fez. Minha sogra e mãe do Fred. E aí ela fez aqui, ó, e deixou aqui prontinho. Ela fez no forno, não é frito. Então agora a gente vai transformar esse aqui e transformar. Fazer um sanduíche, né, amor? É. E pra isso, aqui... É, é um sanduíche suculento. Com molho. Com molho. Então a gente tá aqui fazendo o molho. O hambúrguer tá... Esse molho já tava pronto, tava no freezer. O hambúrguer também já tá pronto. Tá frio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aquecer o molho. Já tá pronto. Vamos colocar os hambúrgueres, que já estão prontos também. E nós vamos cozinhar um pouco, deixar um pouquinho esquentando, pra eles ficarem suculentes. Então o que vai acontecer? Eles vão absorver a parte do molho e vão ficar muito suculentos. A gente come com pão, o molho, o hambúrguer com molho e fica uma delícia. É como se fosse uma almôndega, né? Isso. Só que para... Só que é um hambúrguer. É grosso. Achatado. Isso, pra poder caber no pão. Isso. E ele tá selado. Pode ver que ele já tá pronto. Então ele tá selado e ele não vai se desfazer. Isso. Selou no forno. Na verdade ele tá mais que selado. Ele tá assado. Mais que selado. Ele já tá assado, né? E é muito engraçado. A minha sogra faz isso aqui, ela mistura na carne o pão, pão molhado. Bom, tava com pouco memória e agora estou com 39 minutos de vídeo. Isso aqui, ó, só melhor explicando. Isso aqui tava num tapauera, essa rodinha aqui, de molho pronto. Então o que o Fred fez? O Fred colocou aqui dentro, colocou um pouquinho de água, né amor? Agora a gente vai abafar pra ele descongelar e engrossar. Antes dele engrossar, a gente vem e coloca os hambúrgueres aqui dentro e deixa ferver um pouquinho. Depois a gente mostra pra vocês. Olha que belezinha as galinhas da minha sogra. Eu não sei se foi ela que fez. Não sei. Ela tem muita coisa bonitinha. Eu vou mostrando pra vocês no decorrer do tempo, dos dias. Então tem essas galinhas aqui. A Alice mexeu com essa aqui, quebrou a crista. E agora a gente tá à procura da crista da galinha. Mel, cadê a crista da galinha? A crista da galinha da avó. A crista... A crista da galinha verde da avó. E... Ela não liga que brinca não. Mas aí quebrou e precisa é colar. E tem essa grandona aqui que tá no ninho. Olha isso aqui. Isso aqui é uma cestinha simples, simples. Aí minha sogra colocou um paninho, tá vendo? Provavelmente foi ela que fez. E aqui ela põe os remedinhos, caneta. Eu achei bonito. Fica bem legal, ó. Olha lá. A minha sogra tá vindo, eu vou ter que desligar. Essas galinhas, eu comprei dela. Eu gosto muito dessas galinhas que eu comprei da Luciana Mattelli. A Luciana Mattelli, ela faz... Agora a última eu comprei a bebezinha. A bebezinha não tinha. Ela não fazia. Ela fez por mim. A bebezinha é marrom? A bebezinha é marrom. E aí tem aqui... Galinha, bebezinha? É, a galinha... Galinha, bebezinha é pintinho, não é? É pintinho. Mas como ela é pequenininha, é menininha, então ela é pintinha. Eu amo as minhas. Ah, essa aqui também. Ela que fez também? Ela que fez também. Como que ela chama? Luciana Mattelli. Ela tem lojinha? Não, ela é minha sócia no meu ateliê. Meu ateliê se chama Ateliê Quintal da Vó. Ah, nós vamos lá, né, Regina? Levar o pessoal lá, né? Nós vamos lá. Apesar que o meu forte são as corujas. Eu amo de paixão. Ah, ó. Ó. Você que fez, né, Regina? Mostra a pessoa. Olha que bonitinho. Novinha. Tá tudo zeradinho aqui nessa casa. O que mais que tem? Ela faz as guirlandas. Peraí, deixa eu... E ela faz quadros de São Francisco de Assis. Ah, Luciana. Esse aqui é de pôr vela. Então, a suculenta. Depois a gente vai falar mais. Tem uma história aí da suculenta. Deixa eu ver. Ah, e as cortininhas aqui, ó. Porque como aqui não tinha armário, ela fez as cortininhas e depois ela vai dar dica de como que ela se organizou sem armário. Não vai, Regina? Sim, com certeza. Então tá. Ela vai dar dica de como que ela se organizou sem armário. Ficou muito organizado, muito bonitinho aqui de baixo. Ai, que belezinha. É mais craque, né? É, é mesmo. E agora que eu tenho uma pinha em casa, a gente tá mais craque. Olha a cesta de pão. Foi você que fez também, Regina? Foi. É uma cestinha e tem essa parte aqui de... De tule pra... Tule. É, pra ficar protegidinha e tem... Como é que a gente faz? Você quer mostrar? Vou mostrar, meu amor. Vamos ver aqui. Ah, olha só. O jantar já está fervendo aqui. Agora é só esperar dar uma engrossada, né? No molho. Tá vendo, amor? Não vai ser pouco. E ele fica um pouquinho mais molinho, digamos assim. Suculento. Suculento. É, a palavra é suculento. E depois a gente volta. Esquece de mostrar. Ó, coloquei folha de alface, que tá o hambúrguer e o molho. Mas a enjoada da minha sorte. É, a gente que falou. Não quis esse sanduíche. Por que, Regina, você não quis isso? Porque eu só como hambúrguer da sandia e da pernigão. Eu, particularmente, eu gosto do Burger King. Mas como eu não posso trazer o Burger King pra minha casa, e não posso ir pra lá, então eu prefiro não comer. Eu fico com fome. Mas, assim, eu acho que uma pessoa que tá com quase 80 anos, não precisa se preocupar com o tipo de alimentação, né? Eu acho que ela não precisa se preocupar. Podia comer qualquer coisa? Pode comer qualquer coisa, porque ela não tá mais preocupada com a vida plena. Ah, por isso que ela quer comer da sadia, né? Por isso que ela quer da sadia, não quer hambúrguer feito. Por favor, se alguém que está nos ouvindo é um nutricionista, deixa seus comentários aqui, por favor. Olha a folga da Alice na cadeira do papai. Dá tchau pra titia. O nome da cadeia. O nome da cadeia. Dá tchau pra titia. O que você tá assistindo? Sué. É sué? Joga um beijo pras titias. Ixi! Joga um beijo. Nossa senhora! Gente, o meu cabelo cresceu tanto, olha. Olha. Olha só o quanto o meu cabelo cresceu. Pois é. Cortei outro dia, vocês viram. Algumas de vocês até comentou. Nossa, Ed, como o seu cabelo cresceu. Olha, gente, olha. Olha só. E ele tá meio liso, meio enrolado. Pois é. Né, Mel? Idéia da Mel, isso, gente. Tentando enganar vocês. Na verdade, eu pedi pra ela tirar foto. E agora? O meu pão preto. É muito pesado. Você gostou, Mel? Aí, na escada, não. Peguei você. Solta ela, meu. Poizina. Vai lá dar um abraço na vovoizina. Dá um abraço na vovoizina. Cadê a vovoizina? Minha mãe tá gravando. Cadê a vovoizina? Eu vou agarrar você. Deixa eu tirar a foto de vocês. Ah, pronto. A mãe, eu quero tirar uma foto pros três. Vem, por quê? Pros quatro. Não, pros três netos e depois tirar todo mundo. Alice, pode descer. Mel do céu. Você tá super igual. Ali, ó. Igual a Mel. Igual a Mel? Não pode pôr na cabeça. Assim. Pra segurar o celular. Assim, ó. Assim, você coloca aqui, porque eu sou toda estremelhada. Você coloca aqui. E aí ele fica segurando assim, ó. E deitado. Segura também. Vou dar uma dessa pro pai. Pra assistir os filmes do Netflix. Cadê? E é pouco, porque quando você tá escrevendo alguma coisa, ou às vezes você tá com preguiça de ficar assim, você usa assim, ó. É, né? Isso é dela. Bici. Cadê o bicho? Cadê, Tati?